Ela deixou um testemunho pra gente, ela diz assim, bem curtinho, bem precisa, viu Márcio? Inclusive, deixa eu ver se o livro tá ali como se... não. É uma maneira de salvar o seu lar. Ela disse assim, uma maneira de salvar o seu lar. Ela disse assim, Val, bom dia. Me chamo Mirelle e hoje eu e o meu marido estamos completando 14 anos de casados. Quero dizer que o Sorrindo pra Vida e o Márcio foram que mantiveram o nosso casamento de pé. A palavra de Deus que manteve o meu casamento ao longo desses 14 anos. Devo muito a Canção Nova, principalmente as pregações, que não me deixaram desistir. Inclusive, quero indicar um livro, Uma Maneira de Salvar o Seu Lar. Este livro do Márcio foi e tem sido o meu alissex. Obrigada a todos vocês por esta linda missão. E eu preciso dizer... O quê? É por isso que eu ajudo a Canção Nova. Superdique, hein? Então, olha, aproveito e apresento aqui pra você. Na quarta capa está, ó. Pouco se fala do que destrói uma família ou do que a fortalece e pode salvá-la. Pessoas boas causam sofrimentos terríveis uma a outra dentro do casamento, pelo simples fato de estarem perdidas e não saberem o que fazer. O fato é que pequenas mudanças poderiam mudar esse quadro completamente, desde que sejam as mudanças corretas. Este livro trata de maneira prática, fácil, saborosa, de algo que é fundamental para você e sua família, pois todos queremos que o nosso lar dê certo e que os nossos filhos sejam felizes. Verdade. Aqui você verá o que é necessário para que isso aconteça. Basta colocar em prática e você se surpreenderá com o que Deus é capaz de fazer quando encontra uma pessoa determinada a salvar o próprio lar. Corra, gente. Dica pra você. Corra na loja. Uma maneira de salvar o seu lar. Corra na loja. Você não vai se arrepender. Viu os livros da Canção Nova, os livros do Márcio. São livros para realmente salvar, salvar vidas, salvar famílias. É por isso que a gente trabalha, é por isso que eu ajudo a Canção Nova, viu, gente? Você pode acessar loja.cancionova.com. Paulo, quer falar alguma coisa?